O teleatendimento do Hospital Universitário completou um mês de funcionamento. Só na última semana foram mais de 700 chamadas. O serviço, que inicialmente funcionava com um robô de forma virtual, agora tem atendimento pelos alunos de Medicina da Ufima, voluntários do projeto. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Ufima, o Hospital Universitário e a Secretaria Municipal de Saúde. Além dos alunos de Medicina, que estão no último período do curso, a equipe conta com a supervisão de profissionais formados e capacitados para orientar os estudantes. Os alunos também passaram por um treinamento prévio sobre diagnóstico, cuidados básicos, isolamento e tratamento da Covid-19. O serviço ajuda a diminuir a procura presencial nas Upas e hospitais, preservando a saúde dos pacientes e evitando maior disseminação do novo coronavírus. O médico anestesiologista e coordenador do projeto, Geovânio Oliveira, falou ao informativo TV Ufima sobre a importância do teleatendimento. O comitê gestor da Covid-19 do Hospital Universitário, Presidente Dutra, da Universidade Federal do Maranhão, ele foi formado desde o momento em que a Organização Mundial de Saúde atestou a pandemia do Covid-19 no mundo. E nós sabíamos que tínhamos que nos preparar de todas as formas. preparar a assistência de alta complexidade, preparar a parte administrativa do hospital, insumos. E nesse comitê gestor participam coordenadores de equipes, o setor administrativo de insumos, de compra, engenharia clínica, direção administrativa também do hospital universitário e do corpo clínico, como também. Precisávamos ampliar essa rede de assistência. Começamos a perceber que os hospitais estão cheios, as pessoas com muitas dúvidas dentro das suas residências, muitas pessoas com sintomas gripais, que não sabiam ao certo em se tratar de Covid, de uma gripe comum, de uma dengue. E tudo isso causava muitas dúvidas. É de conhecimento de todos que nós temos muitas informações hoje lançadas na internet, na televisão, de medicamentos, até mesmo sem comprovações científicas. Então gera uma ansiedade, uma procura por tudo isso de forma muito rápida, havendo desabastecimento desses insumos. Então as pessoas, a população, precisava ser orientada exatamente de como proceder. Como proceder com a questão do isolamento domiciliar, com seus contactantes, com os cuidados gerais de higiene, alimentação, a hidratação, que é muito importante nisso. Quais medicamentos que eu posso tomar? Quais os medicamentos que eu devo evitar? Tudo isso são dúvidas gigantescas para todos nós, inclusive nós médicos, que temos que nos atualizar diuturnamente sobre todas as hipóteses e questionamentos e papers que saem no noticiário diariamente. A teleorientação, o teleatendimento, ele funciona com os alunos internos do curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão, com o apoio do nosso reitor, professor doutor Natalino Salgado, juntamente com médicos do hospital universitário, presidente Dutra, do apoio da professora doutora Joyce Lages, a superintendente, com uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde, com os médicos da Secretaria Municipal de Saúde, dando suporte. O teleatendimento funciona através de um número telefônico, onde as pessoas podem entrar em contato através do WhatsApp, é gerado respostas automáticas por um robô, em havendo a positividade de sintomas gripais, é então encaminhado ao usuário um número telefônico, onde esse usuário recebe esse número telefônico e faz a ligação. No momento em que ele liga, entra num ramal, onde alguém dessas pessoas que está prestando o serviço, atende o usuário pelo telefone, pergunta sobre os seus sintomas, faz as orientações pertinentes, e tudo isso é registrado através da plataforma e-SUIS. Essa plataforma é a mesma que é administrada nas unidades básicas de saúde. E por isso a nossa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Entendemos que o paciente não pode ser visto de uma forma transversal, um único ponto, e depois encaminhá-lo. Não. O nosso objetivo é atender o paciente e esse paciente ser evoluído diariamente. Ele pode ligar outras vezes, nós iremos atendê-lo, conversar, saber como é que ele está evoluindo, se está evoluindo para a gravidade dos sintomas, se está evoluindo para a resolução do quadro, se ele precisa procurar uma unidade de pronto atendimento, se os medicamentos estão sendo efetivos. Então, tudo isso a gente organiza, coloca isso no sistema e-SUIS, e se esse paciente precisar acessar a unidade básica de saúde, todos os dados que foram feitos no nosso teleatendimento vai ser gerado e fica registrado no sistema para que os outros médicos do sistema de saúde possam acessar e obter as informações adequadas. Ainda é muito precoce entendermos o número de atendimentos, se está tendo impacto direto já com a rede de pronto atendimento da capital. Mas acreditamos sim que com o passar do tempo, com o aumento expressivo dessas consultas, isso vai acontecer. De toda forma, são 100 pacientes diariamente que são atendidos. São 100 pacientes que deixam de acessar ao sistema de saúde ou mesmo pacientes que têm sintomas gripais e têm medo de ir a um pronto atendimento e se contaminar. Então, se faz muito necessário um atendimento por teleorientação para que possamos explicar todos os pormenores da síndrome gripal, os cuidados básicos e de quando, de fato, o paciente precisa, sim, ir ao hospital por conta dos seus sintomas. Quem pode acessar o nosso teleatendimento? Qualquer pessoa que esteja apresentando sintomas gripais. Quais sintomas? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de ouvido, dor de garganta, dor no peito, dor nos membros inferiores, náuseas, vômitos, diarreia, falta do cheiro, falta do paladar, falta de apetite e falta de ar. Todos esses são sintomas possíveis dentro da Covid-19. Então, qualquer paciente, qualquer pessoa da população que esteja sentindo um ou mais desses sintomas pode ligar no nosso WhatsApp e entrar em contato com a nossa central. No momento do atendimento, será explicado todos os pormenores da sua doença e explicar quais sinais e sintomas devem ser observados para um caso seja obrigatório a sua ida ao sistema de saúde hospitalar. Infelizmente, claro, nós não podemos trabalhar com visitas domiciliares. Seria fantástico poder ajudar o nosso semelhante no conforto de seus lares. Entretanto, o nosso serviço, sim, funciona para as pessoas que estão nas suas casas, mas ele funciona exclusivamente através do contato telefônico com a nossa central de teleorientação. Domingo é o dia das mães, só que este ano será diferente por causa da pandemia do novo coronavírus. As mães estão bastante preocupadas, mas também estão mais próximas de seus filhos por causa do isolamento social. E a receita que muitas dão para encarar esse dia a dia difícil neste tempo de pandemia é conviver com muita tolerância, criatividade e amor. Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou a minha vida. Eu nasci para amar os outros, para escrever e nasci para criar meus filhos. Essa frase de Clarice Lispector diz muito do meu sentimento de mãe. Eu adoro ser mãe. Sou mãe de muitos filhos, tenho quatro filhos e tenho quatro netos. E neste ano, especificamente, nós estamos sendo testadas as mães. É um ano diferente. Provavelmente estaremos longe dos nossos filhos, muitas de nós, eu inclusive. Mas há algo importante. O que toda mãe quer é que seu filho esteja preservado. Essa é a nossa felicidade, que eles estejam bem e com saúde. Nesse Dia das Mães, o maior presente é ver você e eu, todas nós mães, com nossos filhos preservados. Feliz Dia das Mães para todas nós. É o que eu desejo de coração. Logo no início, a Luna me questionou, né? O porquê da gente não poder descer, não poder brincar, não poder sair para passear. Eu fui explicar para ela o período que a gente está vivendo, o que está acontecendo no mundo inteiro. E ela entendeu. Então, para passar um pouquinho esse tempo, a gente fez várias coisas. Brincou, assistiu filme, desenho, brincou de esconde-esconde, contamos histórias, dançamos, cantamos. Infelizmente, eu estou longe da minha mãe. Em todo esse período de isolamento, eu só vi ela uma vez, de longe. Sim, a gente não pode se abraçar, se beijar. Mas a gente sabe que é necessário. E a gente tem fé de que isso tudo vai passar. Ano que vem, no próximo Dia das Mães, a gente está todo mundo junto, compraternizando. E a gente quer desejar para todas as mães um... Feliz Dia das Mães! A pandemia e a quarentena, ela nos apresentou um novo formato de dupla jornada, onde temos que ser mães e profissionais concomitantemente. E com certeza esse é o grande desafio nesse período de trabalho remoto, dar atenção para um bebê ao mesmo tempo em que cumprimos nossas obrigações. É também um período de muita incerteza, de muitas dúvidas no que vem pelo futuro. Mas com certeza, para mim, ter o Bruno em minha vida é que faz ter uma grande esperança de que vou ter um mundo e um futuro melhor. Olha, nesse Dia das Mães especial, que estamos todas confinadas, o que eu posso dizer a todas vocês é para aproveitar esse momento especial com seus filhos, esse tempo full time dedicado a eles. As minhas filhas, Ludmilla e Rafaela, moram fora do Maranhão, com os meus netinhos gêmeos lindos, Maria e Francisco. Então eu estou aproveitando para curtir ao máximo o meu caçula Mateus, que está confinado comigo. Então fazemos tudo juntos. Atividade física, lemos, discutimos o conteúdo dos livros, assistimos a filmes, a séries, dançamos, cantamos, dividimos as tarefas domésticas e eu tenho direito no final do dia até a uma massagem. É um filho realmente especial, a quem eu agradeço. Amo vocês, meus filhos. Um beijo especial para minha mãe, eu sim. E claro, a todas vocês, um feliz Dia das Mães. Eu quero dizer para vocês que esse período da quarentena com mãe tem sido maravilhoso, desafiador. Eu falo às vezes que é até acumulativo, porque a gente precisa dar conta de muita coisa, mas eu quero destacar as experiências boas. Eu estou tendo uma oportunidade de ter e experienciar momentos maravilhosos com essa menina linda, tudo é linda, longa, coisas que de repente no dia a dia a gente passaria, isso passaria despercebido. Então acho que o Dia das Mães para todas as mães que estão em casa, com os filhos, ela tem um gostinho especial, um gostinho de mais afeto, de mais carinho, né? E eu quero também desejar o parabéns a todas as mães, não é, Olga? E a gente encerra por aqui, tá bom? Tchau! Tchau! Solidariedade e Música O cantor e compositor Zé Cabaleiro vai fazer live hoje às 20h para ajudar o sistema de saúde do Maranhão. Toda a arrecadação será destinada para a compra de EPIs, equipamentos de proteção individuais usados pelos profissionais da saúde que trabalham no enfrentamento da Covid-19. O show O Amor no Caos vai ter várias participações. Chico César, Erasmo de Bell, Zélia Duncan, Fagner, Nosli, Rita Benedito e outros artistas, inclusive internacionais. Dani Lopes, do Uruguai, Suzana Travassos, de Portugal e Tony Canto, da Itália, imperdível. Para fazer doações, anote aí Banco do Brasil, agência 3846, dígito 6, conta corrente 8819, dígito 6. Fique em casa, se proteja e proteja quem você ama. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho